Amigo velho e munhoz, meu chasque não tem floreio Eu uso bombacha larga e o chapéu de metro e meio Botas de garrão de potro, laço piano e gireteio E me sustento pachala das serventias do arreio Por voltas que a vida faz para açoitar um cristão Ando cortado dos trocos, rei me pedeco na mão Sem um cavalo de rei pra visitar meu rigão O nosso caio até grande eu trago no coração A Tia Maria me disse que tua tropilha é de lei E o José Rodrigues Ramos confirmou Quando pensei em te pedir um cavalo Nestes versos que criei Pra cantar em São Gabriel Que eleita que sempre amei Entrega pro tio a Gil Lá na costa do Lagiado Entre esplendido e a Silvinha Que eu chegarei afogado Num bolachão de saudade Do tamanho do meu paro E a negra jusce que espere Com um chimarrão pincelado Dom Elvio guarde consigo Que um dia arranco do peito E pago esta obrigação Que o céu que me deixa satisfeito O pelo é da tua conta Vai, Gogozinho, eu aceito Que o velho, o Asir Cabral Me fez assim por direito Que o velho, o Asir Cabral Me fez assim por direito